Oi, Vani! Já tirei aqui, ó, eu mesma fiz, minha filha. Da outra vez eu esqueci de colocar, sabe o quê? Aquelas tripinhas nas perninhas, é a perninha que fala, naquelas perninhas, né? Aí dessa vez, agora da próxima eu não erro não, mas ficou maravilhosa aqui a buchada. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer mesmo, porque eu tenho que ir prender. Eu não vou ter todo mundo pra fazer pra mim toda vez, né? Eu mesmo vou fazer, vou fazer devagarinho, e vou chegar lá. Aí olha aí, Vani, a buchada aí já no fogo aí. Teve uma coisa que eu esqueci, mas na próxima eu não vou esquecer. Era pra mim ter cortado uns pedaços grandes, daquelas partes que corta os pequenininhos pra colocar dentro da buchada, pra cozinhar separado junto, né? Aí eu cortei tudo pequeno, mas foi assim mesmo. Importante que a buchada ficou pronta, olha que maravilha aí, ó. Pra vocês que gostam de buchada aí, na fazenda, é assim, gente, ó. Quando não é galinha, é buchada. Sabe quem gosta? Deixa aí nos comentários, gente. Só que eu não vou fazer o pirão agora, não. Só tirei o caldo ali, ó, que caldo gostoso, ó, gente. Eu gosto do caldo bem temperado, viu, gente? Eu faço uma forma aqui que o caldo, ele não fica sem gosto, o pirão. Ó, meu sogro gosta da cabeça, é porque tá muito claro, que não tá dando pra ver. Mas depois eu vou filmar direitinho, quando eu tirar daqui. Já tá pronta, viu, Vani, ó? Maravilha aí, ó. Aqui é o caldo. Vou fechar ele aqui na hora do almoço, eu já vou, faço o pirão na hora, né? E tá aqui, ó, que caldo maravilhoso. E é isso, gente, ó. Vaninha, você que me ensinou, lembra? Esqueci de água dessa vez, mas da próxima vez eu creio que eu vou fazer tudo certinho. Agora vamos ver na hora do almoço, o que é que eles vão dizer, né? Se tá boa ou não a buchada. E é isso, feito aqui do meu fogãozinho a lenha, ó. Simples, humilde, mas gosto do meu fogão a lenha. A gente já preparando aí o pirão da buchada, ó. Só na temperatura do fogo mesmo. Já tá na hora do almoço. A buchadinha aí já tá cozidinha. Tá dando pra ver direito, moda o sol, né? Moda o sol aqui. A paisagem lá, né? Paisagem. Né? Na fazenda é assim, ó. Vai preparando na hora. O pirão tem que ser preparado na hora, que uma vez eu preparei antes. O marido disse que tem que preparar na hora. Agora imagina. Buchada nesse calor. Hoje o senhor vai comer buchada, São Luiz. Oi. Hoje o senhor vai comer buchada. Buchada? É, é buchada. Meu Deus, que vendeiro. Ai. Eu tava brincando com o senhor. Você acha que vai ir pra buchada e vai vender a buchada. É? Eu tava brincando com o senhor. Oxe. Vai vender a buchada aqui, ó. Aqui é só passar pra dentro. Nesse dia todo, viu? Ó aqui, ó. Oxe. Preparei, tá deliciosa. Quem falou? Tava no congelador. Já viu carne estragar no freezer? Eu tava no congelador. No congelador eu tirei. Tirei ontem. Preparei os temperos. Tudo ontem. Refoguei. E hoje foi pro fogão. Daqui a pouco o senhor vai devorar. O senhor vai dizer se presta ou não. Oi. Olha aí, gente. Maravilha. Ele falou que não presta nada. Eu brinquei com ele. Falei que o Manuel tinha vendido a buchada. Mas foi brincadeira. Ele não falou nada com o Manuel. Oi, meu amor. Gente, buchada na mesa. Olha aqui, gente. Eu coloquei aqui nesse prato aqui, separado. Pra não colocar panela com carvão em cima da mesa. Aquele arroz soltinho. E olha o que vai acompanhar na buchada aí, gente. Feijãozinho de corda verde. Né? Isso aí, ó. Carol, liga pra Vani pra ela vir comer com nós. O Fiat já tá na mesa, ó. Ô, amor. Liga pra Vani aí. Vê se dá tempo pra ela vir comer. O marido dela não gosta, mas ela gosta. Ai, não vai dar tempo mais não. Até ela chegar aqui. Vamos comer, gente. E é isso, Vani. Fiz a buchada e deu certo, ó. Buchada na mesa. Vem, senhor Luiz, comer. Ó, quem vai comer essa cabeça aqui, ó. O senhor Luiz.